Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda da pessoa física devem baixar uma atualização do programa. O repórter João Pedro Neto, ao vivo, tem mais detalhes. João. Jaime, a versão mais robusta do aplicativo foi disponibilizada pela Receita Federal ontem, mas se você já preencheu e enviou, fez a transmissão da declaração do imposto de renda, não precisa tomar nenhuma providência, porque a Receita Federal vai se encarregar de adotar medidas para sanar possíveis inconsistências. Mas quem preencheu total ou parcialmente, mas ainda não fez o envio dessa declaração, também não vai perder os dados, porque eles vão ser transferidos para a nova versão. Até agora há pouco, às 11 horas da manhã, 880 mil contribuintes, pessoa física, já tinham feito o envio da declaração do imposto de renda para a Receita Federal, lembrando que o prazo vai até o dia 29 de abril. E hoje, nesta sexta-feira, o Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, foi convidado do programa Brasil em Pauta, aqui da TVNBR. Ele falou com repórteres de rádios de todo o país, falou sobre as novidades desse ano e tirou dúvidas sobre a entrega da declaração do imposto de renda. O declarante terá que informar o CPF dos dependentes maiores de 14 anos. A segunda novidade está relacionada aos profissionais da área de saúde e os advogados. Esses terão que informar, nessa declaração de 2016, os valores recebidos de seus pacientes ou clientes, um a um, incluindo o CPF e o valor que recebeu. Essa é uma segunda novidade. A terceira, eu diria, que é do programa. Nós temos, nesse ano, aquelas funções de verificar pendência, salvar para entregar a receita. e enviar a declaração, nós temos hoje, vamos dizer assim, um botão só, uma tecla de atalho, onde ele, concluindo a declaração, ele clica nesse botão e a declaração será enviada, se não tiver pendência. Então, ele vai fazer verificação de pendência, gravação e envio numa tecla só. Essas são as principais novidades do programa de 2016. Você pode assistir a entrevista completa com o Joaquim Adir, às seis e meia da tarde de hoje, na reprise do programa Brasil em Pauta. E qualquer dúvida sobre imposto de renda, é só acessar o site da Receita, receita.fazenda.gov.br. E hoje, vai ser apresentado na usina de Balbina, no Amazonas, o primeiro projeto de geração solar de energia em lagos de hidrelétricas. A cerimônia contará com a presença do ministro de Minas e Energia. O repórter Paulo Lassalvia tem os detalhes. A equipe da TVNBR está em Manaus, capital do Amazonas, para acompanhar o lançamento do projeto de flutuadores solares na usina hidrelétrica de Balbina, que fica localizada no município de Presidente Figueiredo, a 200 quilômetros ao norte de Manaus. A usina hidrelétrica de Balbina vai receber essa estrutura de flutuadores solares numa composição sob o lago da usina de 60 metros quadrados. Na semana que vem, a usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, também vai receber o mesmo experimento. Faz parte de um projeto de desenvolvimento da Eletronorte e da Chesf, junto com empresas privadas e universidades, como a Federal de Pernambuco e a do Amazonas, para medir a possibilidade de geração de energia solar em usinas hidrelétricas. Um projeto inovador, único no mundo. A ideia de utilizar os flutuadores solares para captação solar nas usinas hidrelétricas deriva do fato de que a estrutura das usinas hidrelétricas podem ser utilizadas para escoar essa energia produzida. Até 2019, vão ser investidos nos experimentos quase 100 milhões de reais. E a meta é que os dois experimentos gerem uma energia equivalente a 10 megawatts. De Manaus, capital do Amazonas, Paulo La Sálvia. Uma parceria entre o Inmetro e a Secretaria Nacional do Consumidor vai garantir mais segurança e qualidade dos produtos que estão no mercado. O acordo assinado entre o Ministério da Justiça e o Inmetro é um termo de cooperação técnica que vai unir os esforços dos dois órgãos para garantir maior segurança para o consumidor. A ideia é que o Inmetro possa assessorar a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, na avaliação da qualidade e da segurança dos produtos que estão hoje no mercado. O Inmetro faz ensaios para provar quais são aqueles produtos que respondem aos padrões de conformidade necessários para a segurança da população. Então, é nossa intenção ajudar a Senacom justamente com esse apoio técnico para ela poder ter um produto de melhor qualidade, mas bem definido para o consumidor brasileiro. A Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, explica que os técnicos do Inmetro vão ajudar os advogados da Senacom a terem mais embasamento para punir as empresas que colocarem à venda produtos que geram riscos ao consumidor. A defesa do consumidor não tem engenheiros, tem muitos advogados, técnicos em direito. Você pega esse produto, encaminha ao Inmetro, que tem vários engenheiros e cientistas da área de produtos, que vai fazer uma análise, voltar para o Ministério da Justiça e dizer sim, esse produto é inseguro, ele não está adequado com as normas. E aí, o que podemos fazer? Determinar a retirada desse produto do mercado, podemos inclusive sancionar, multar as empresas que colocaram no mercado. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.